Temos aqui uma curiosidade, são umas capas para bicicleta, aparentemente para todo tipo de bike, ali temos uma mountain bike, aqui uma road, são capas para você deixar a bike protegida em casa ou no trabalho, de repente está suja as rodas, você quer entrar com isso em casa e dessa forma você veste e entra, e ela fica com a estética um pouco melhor e você consegue manter a casa limpa, o escritório limpo. Só que eu observo que as bikes estão sem os pedais, que deixa tudo muito mais fácil, você vai ver se com pedais, não fica tão estético, mas cabe, porque aqui é de lycra, é bem flexível, então acho que dá para você chegar do downhill, chegar com a bike suja, veste isso daí e carrega para dentro de casa numa boa, mesmo com o pedal. A mulher não vai xingar, a faxineira não vai olhar feio na segunda-feira, bem legal. E aí 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 E aí